Olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acessando o nosso site. Eu me chamo Fábio e vou passar para você todas as informações relacionadas ao curso de máquinas leves e pesadas. Bom, eu quero que você entenda que, antes de qualquer coisa, é importante que você assista esse vídeo até o final para que você tenha todas as informações necessárias para que, então, você possa navegar no nosso site, tá bem? Nós ministramos cursos de máquinas leves e pesadas. São mais de 20 cursos diferentes para você se qualificar, se profissionalizar para ser inserido no mercado de trabalho. Nossa matriz se encontra no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, mas nós temos outras unidades espalhadas pelo Brasil e também em Portugal. Uma outra informação importante que eu preciso passar para você é exatamente o seguinte. Devido ao Covid-19, devido às restrições que foram impostas, nós não estamos podendo fazer aglomeração de pessoas, então nós estamos limitando a quantidade de alunos em nossas salas de aula. É por isso que as aulas também estão ocorrendo através de videoconferência, que você pode consultar aqui no nosso site os dias e os horários para que você possa, então, estar fazendo as suas aulas. Em nada isso vai alterar no seu treinamento. A única diferença é que você não vai sair da sua casa. Tudo que nós precisamos é que você esteja conectado a um smartphone, a um computador, com a webcam, para que nós possamos ministrar o treinamento para você. Depois de você concluir a sua aula teórica, você, então, estará fazendo a sua avaliação teórica e, então, estará sendo direcionado para fazer a sua aula prática. Vale lembrar que a aula prática é obrigatória para quem está fazendo o curso de formação, a não ser que você seja um profissional e apenas está fazendo o curso de atualização. Ou seja, você já sabe trabalhar, já conhece equipamento, tem proficiência, tem comprovação na carteira, mas ainda não tem a certificação, então você não precisa fazer o treinamento prático. É por isso que nós estamos aqui, passando essas informações iniciais para que você possa saber como funciona o nosso atendimento aqui no Sefome Treinamentos. A respeito do pagamento, você pode escolher várias formas de fazer o seu pagamento. Através do boleto, cartão de crédito, transferência, depósito ou através do carnê interno. Nós estamos aqui para, na medida do possível, tentar ajudar você da melhor forma possível. Então, não perca mais tempo, entre já aí no nosso site, fique à vontade. Você pode pesquisar aqui em cima os cursos que nós temos disponíveis. Aqui embaixo você pode continuar, você pode ver as nossas videoaulas, você pode baixar um e-book grátis para que você possa ver o nosso conteúdo e saber quem é o Sefome Treinamentos, que há nove anos já vem ministrando o treinamento de máquinas leves e pesadas e que por aqui já passaram mais de 5 mil alunos, ok? Então, fique à vontade no nosso site, eu já vou parar de falar por aqui e fico aguardando você no nosso atendimento aqui no nosso WhatsApp. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!